Reunimos novamente o núcleo gestor ontem e o núcleo definiu que nós vamos repor esse desconto ao funcionário desde que o sindicato apresente uma proposta de recuperação desse período, ou seja, uma reposição dessa falta. Então vamos aguardar o calendário que o sindicato vai nos apresentar e aí a gente vai autorizar a repor esse dia de paralisação. O núcleo gestor também definiu também, secretário, que próximas paralisações que aconteceram não vai ser mais aceita essa reposição, né? É, ficou bem claro assim para o núcleo gestor que nós vamos trabalhar no intuito de que não haja paralisação. Mas caso venha a ocorrer paralisação, o núcleo gestor já tomou por decisão que não irá mais repor, vai ser descontado o dia e não vai ser mais, não vão recompor essa perda.